São momentos de tensão. Desesperados, os passageiros tentam se salvar saindo pelas janelas dos ônibus. A situação se agrava ainda mais quando os dois veículos tombam e começam a ser engolidos pela água e pela lama. Algumas pessoas são arrastadas pela correnteza. No vídeo seguinte, um dos ônibus já sumiu. O outro afunda completamente. Os passageiros são levados pela enxurrada. Aline aparece com uma bolsa branca saindo pela janela. A imagem deu esperança à família. Aline estava no ônibus que não aparece mais no segundo. Avisa minha mãe que o ônibus está enchendo d'água. Eu vou descer junto com o pessoal que está descendo e vamos para o condomínio. A última informação foi essa. Tiago aparece saindo da última janela do ônibus. O jovem ainda é visto sendo levado pela água. Ele consegue agarrar uma criança que também está sendo arrastada e aparece pela última vez, segurando em um poste. Tchau. Tchau. Tchau.